Então, pessoal, aqui a gente vai começar a estudar o fenômeno da dilatação. Por que um corpo dilata? Como um corpo dilata? De que forma a gente faz essa análise da dilatação? Tudo isso a gente vai ver nesse módulo. Quais são as consequências? Quais são as causas? Como isso é utilizado no dia a dia? Isso é importante para a gente averiguar e ter a sensação ou a certeza de que entendemos o módulo. Então, a ideia é a seguinte, cara. Quando a gente varia a temperatura de um corpo, a temperatura é o grau de agitação. Acabamos de ver na aula de termometria. Se a temperatura é o grau de agitação, quando a gente varia, por exemplo, aumenta a temperatura, a molécula passa a agitar mais. Não só a molécula, mas todas as moléculas do corpo passam a agitar mais. E não necessariamente de forma em que elas tenham sincronismo. Logo, a colisão entre as moléculas aumenta. Se a colisão entre as moléculas aumenta, as moléculas acabam se repelindo um pouco. Repelir é um termo ruim, né? Elas acabam intensificando esse contato e o corpo necessita de um maior tamanho. E ele expande, ok ou não? E se a temperatura diminui, as moléculas diminuem a sua agitação. E ao diminuir a sua agitação, elas diminuem a proporção do corpo. Então, o corpo dilata devido à variação de temperatura. Beleza? Então, sempre que eu mudar a temperatura de um corpo, eu vou ter a mudança do tamanho. Um grande detalhe, ou um detalhe muito importante aqui, é que vocês acham que dilatação, ou quando eu digo vocês a muitas pessoas, né? Quando a gente fala de dilatação, as pessoas acham que dilatar é aumentar. Dilatar é variar tamanho, ok? Eu posso dilatar positivamente, ou seja, eu posso crescer o corpo, ou eu posso dilatar negativamente. Eu posso encolher o corpo, beleza? E aí, nós dividiremos essa análise da dilatação em três partes. Nós olharemos só a dilatação linear, quando o comprimento for o fator que me importa para a análise. Nós faremos a dilatação superficial, quando o fator preponderante e importante para a minha análise for a área. E nós faremos a dilatação volumétrica, ou seja, quando o volume como um todo, quando as três dimensões forem relevantes para a minha análise, ok? Normalmente, a dilatação linear é feita em barras, fios, cabos, a superficial em chapas, ok? E a volumétrica em líquidos, em recipientes, de uma maneira geral. Bem, aí eu queria começar a devagar com vocês sobre quais são os fatores realmente importantes para eu variar a dimensão de um corpo. Eu vou botar ΔD, o D sendo a dimensão, tá? O tamanho do corpo. Bem, a variação da dimensão depende de que fatores, gente? Vamos comigo aqui, no raciocínio rápido, para a gente lançar de mão as fórmulas ali. Acho que vocês entendem com facilidade que depende da variação de temperatura. Então, o primeiro fator que eu tenho que levar em consideração para variar, ou seja, para dilatar um corpo, é que ele sofra uma variação de temperatura, para aquela análise inicial que a gente fez, ok? Qual o segundo fator importante na hora de eu levar em consideração a dilatação? Bem, será que a massa importa? Será que se eu botar a massa aqui, seria um fator importante para a dilatação? Pensa comigo, o que é massa? Massa é quantidade de matéria. Então, quando eu esquento um corpo, a quantidade de material dele muda, ou ele só muda o seu tamanho? Reparem que é só o tamanho, eu não acrescentei, por exemplo, a barra de ferro. Eu não botei mais ferro ali para ela crescer, eu só variei o tamanho inicial dela. Então, a variação do tamanho, a variação da dimensão, não depende da massa do corpo e sim do tamanho da dimensão inicial. E última coisa, ela depende do material que constitui o corpo. Esquentar um pedaço de madeira é diferente de esquentar um pedaço de ferro, que é diferente de esquentar um pedaço de plástico, ok ou não? Então, a característica do material, ou seja, o coeficiente, que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação, vai ser importante para a gente. Então, independentemente da dilatação que eu tenha, ela vai ser a dimensão inicial, um coeficiente, uma característica do material e a variação de temperatura, os agentes que vão fazer um corpo dilatar. Então, eu vou fazer um pedaço de ferro, que é um pedaço de ferro,